Oi pessoal, e aí? Tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para dar algumas dicas. Esse é mais um vídeo do projeto Amigas Virtuais, ok? Hoje eu trouxe para vocês um guia definitivo para estudar sozinho. Mas vamos com uma introdução rápida. Se você é novo ou nova por aqui, já se inscreve no canal, deixe seu like para receber os próximos vídeos e ative as notificações, tá bem? Vamos lá? A primeira dica que eu tenho para dar para vocês é mentalize. Como assim mentalize, Elisa? Gente, dizer para si mesmo que estudar é chato e entediante não vai ajudar em nada. Nada mesmo. Peça positivo. Os estudos devem trazer conhecimento. Você está me entendendo? A gente vai ficar com muito mais conhecimento mesmo. Algum dia da nossa vida a gente vai usar o que a gente aprendeu na aula de matemática, na aula de português, enfim. Vamos para a segunda dica, que é tenha uma agenda. Ser organizado com o seu tempo. Agenda serve para isso. É para a gente estipular um calendário e uma agenda para estudos. Uma agenda somente para estudos, está bem? É aquela agenda que você vai anotar datas de provas, trabalhos e enfim. A terceira dica é intervalos. Como assim intervalos? Nada de estudar muitas horas seguidas, isso pode prejudicar o seu entendimento. É tipo recreio da escola. A gente estuda um certo tempo e depois você tem um intervalinho ali de meia hora, 15 minutos. Eu não sei como é a escola de vocês. A minha escola é 30 minutos. Mas no seu caso, você não está em uma escola com vários alunos, então você pode fazer de 10 a 15 minutos, que é um tempo um pouco mais curto, que dá para você fazer o seu lanchinho, independentemente do lanche que você vai fazer para você comer. Pode demorar um pouquinho mais, mas é simples, não vai demorar nada, ok? Vamos para a próxima dica, a quarta. Um ambiente, gente. É essencial você ter um ambiente para a sua concentração. Uma observação. Fuja de locais confortáveis. Por quê? Cama, sofá da sala, gente, não pode, de verdade, não pode. É muito horrível isso, eu já disse, não dá mesmo. Tenha uma mesinha para você fazer seus trabalhos, suas coisas, que é muito melhor, eu posso garantir para vocês. Que nem a minha mesinha aqui, ó. Ok? É muito melhor. Próxima dica, então. São lanches. Hum, chegou na hora boa, né? Eu vou deixar aqui na tela para vocês algumas imagens de lanches, ok? De preferência, uma fruta ou um alimento saudável. Mas vamos para a sexta dica. Não sei se eu avisei, mas vai ter uma dica extra no final com um aplicativo. Tenho certeza que você vai baixar e você vai amar. Sexta dica, faça anotações. Reescreva. Reescreva. É muito bom. Ajuda a fixar o conteúdo na sua cabeça. Como assim, gente? Reescrever. Você está fazendo um resumo, pega lá, reescreve o resumo. Várias vezes, fica lendo, fica... Escreve no computador, escreve no papel. É muito bom e sempre vai te ajudar. Sétima dica. Faça associações com siglas ou músicas. Ok? Se você não está conseguindo decorar aquele segundo resumo... Olha o estado no canal da pessoa. Que bagunça. Se você não está conseguindo decorar aquele seu resumo... Cria uma música, faz uma melodia lá. Cria um ritmo bem legal. E decora o seu resumo, que eu tenho certeza que vai ser muito mais fácil você cantar ali bem certinho. Aí você faz um refrão. Bem legal. Vamos para a oitava dica e última também. Temos só oito dicas. Então, vamos para a última. Sem redes sociais. Como assim? Sem redes sociais. Sem computador, sem tablet, sem celular, sem tudo. Por quê? Aí você me pergunta, Elisa, mas eu preciso do computador, do meu celular ou do meu tablet para poder pesquisar as informações necessárias para me colocar no meu resumo. Eu poderia te falar que você tem livros didáticos, apostilas e conteúdo no caderno para você poder fazer isso. Mas se você está fazendo exercícios e você não sabe montar exercícios, por exemplo, de matemática, você vai fazer o quê? E pesquisar exercícios de matemática no Google para poder copiar e fazer. Correto? Então, para isso, temos um aplicativo que vai te ajudar. Também, gente, as redes sociais são as principais distrações para quem precisa se concentrar. Então, nem adianta. Ok? Vamos lá. O aplicativo, eu vou deixar o nome aqui embaixo, passando na tela para vocês. E eu vou deixar uma fotinha aqui dele, que é bem legal. É tipo uma plantazinha, diria eu. Que você coloca ela um tempo de 30 minutos, que tem um tempo de 30 minutos inicial. Você escolhe o tipo de planta, o tipo de árvore, no caso. E é muito legal, porque ela vai crescendo quando você não mexe no Face, no Whats, no Youtube. Então, é muito legal. Você vai simplesmente amar esse aplicativo, porque ontem eu baixei e é bom. Ok? Esse foi o vídeo, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe meu like. Já avisei se você é novo ou nova por aqui. Já se inscreve no canal e para receber os próximos vídeos para o Youtube te mandar sem falta alguma. Ative o sininho das notificações, ok? Um big beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!